E aí pessoal, aqui é o Night Soul, e é com essa capa belíssima que eu inicio o primeiro vídeo de Sky Filhos à Luz aqui do canal Night Soul Games de 2024, pessoal. Esse vídeo aqui é pra falar pra vocês que eu estarei realizando aí um sorteio relâmpago que irá ocorrer amanhã às 18 horas e 30 minutos na hora de Brasília, em uma live aqui no canal Night Soul Games, sorteando aí pra vocês 10 passes da temporada do Servo de Nove Cores, que começa na segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Então eu gostaria de estar agradecendo aí a TGC, a Dead Game Company, por estar disponibilizando esses 10 passes de aventuras pra sortear pra vocês a comunidade do canal Night Soul Games. E Night Soul, como é que faz pra participar desse sorteio? Bom, pessoal, eu vou deixar o link de um forums do Google aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado nesse vídeo, onde vocês terão que se inscrever com o e-mail de vocês e com o nome e o nick. Eu vou utilizar o nome e o nick de vocês pra gerar uma roleta, eu vou gerar a roleta 10 vezes amanhã em live pra sortear os 10 ganhadores. E por que é obrigatório o e-mail, Night Soul? Porque é através do e-mail que eu vou entrar em contato com os ganhadores do sorteio pra eles me enviarem o código de Sky pra eu adicionar eles no Sky. E após 72 horas de amizade no Sky, eu vou conseguir presentear esses passes para esses 10 ganhadores. Ou seja, amanhã é domingo, então na segunda, na quarta-feira à noite, eu vou conseguir entregar os passes pra esses 10 sorteadas. Beleza? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham sorte nesse sorteio. Aproveitem a temporada do Servo de Nove Cores que começa segunda-feira e que todos vocês tenham um excelente 2024. Um beijo, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo ou live e tchau, tchau.